Olá galera, sou fazer mais um vídeo para o canal, hoje eu estou só, vou dar uma colega de novo e hoje eu vou falar e mostrar aí duas plantas para vocês, duas hostigas, dois tipos de hostigas né, planta típica aí do Nordeste, nasce mais no inverno, aqui né, no Ceará pelo menos, tem gente que disse que ela nasce, é do planta do, origem sei de aonde aí, de fora, mas eu só conheço daqui mesmo. Eu vou procurar uns aqui, mostrar para vocês, acompanha aí. Ó, já bati com um aqui, essa aqui é pequena, vou pegar essa aqui com cuidado né, Isso aqui, queima que é só uma peste. Vou pegar uma aqui. Pronto ó, estou com ela aqui, essa aqui é a hostiga vermelha que a gente conhece aqui. Tem que ter cuidado com o que? Além das mutucas né, que aqui está cheio, nessa época do ano aqui, menina, tem quem aguente. Tem que ter banheiro em casa viu, vou cagar no mato, vai ferrado. Pois é ó, essa folha dela aqui, ela tem uma, um pelo, aqui no caule também ó, não vai dar para mostrar porque a cama não vai pegar. Aqui ó, tem um pelozinho na folha, para ver aí. Isso aqui queima demais em contato com a pele da gente, principalmente a pele mais sensível né, tipo o braço, a mão né, por cima da mão. Onde pega queima mesmo. E eu procurando umas ali, queimei foi tudo aqui nos meus pés. Quando isso aqui queima até as, as galinhas né, as vezes as galinhas aparecem com a cara toda, a cara, a cabeça toda cheia de bolha, é da hostiga. A hostiga vermelha. Tem gente que diz que a raiz dela serve para remédio, mas eu não creio não. Tem que servir até para queimar essa peste. E a outra é, a hostiga braba né. A gente conhece também como hostiga braba. A hostiga braba, ela é uma espécie de trepadeira. Aqui ó. Essa aqui é perigosa mesmo, essa aqui é braba mesmo. A queimadura dela, não é, não chega a ser aqui nem queimadura de fogo né. É um negócio que arre dentro da sua pele, fica cheio de bolha, de carocinho. E fica minando água, como se estiver suando direto, só naquele localzinho. Eu não vou passar aqui no meu braço, porque é, mas é perigosa a bicha. Ó, acredito que a raiz dela não serve para nada. A hostiga braba é essa aqui. E essa, a hostiga vermelha. Pode ver que o tronco dela é meio avermelhado. E a flor dela também, quando ela está em época de floração, é vermelhinha a flor dela. Não é que você não flora aqui ó. Mas é, está verde ainda. Muito cuidado com essa bichinha aqui viu. Ela dá, eu creio que ela dá para me dar cansação. Perigosa também né, cansação. Fiz até um vídeo aí mostrando a vocês. Mas essa aqui é, sem comparação viu. A hostiga. Tem gente, nós aqui do interior. Quando era moleque, nós costumava. Como não tinha banheiro em casa né. Nós costumava cagar no mato. A mãe mandava nós ter cuidado com isso aqui. Se tirasse as calças. Se abaixasse em cima da planta dessa aqui. Oh meu Deus, essa era choro viu Nino. Pois é, a hostiga do mato. A hostiga. A hostiga do mato não. A hostiga braba. E a hostiga vermelha. Duas plantas aí são. Um conhecido. É muito claro da peste. São conhecidos como as. As plantas que queimam né. E de fato queimam mesmo. Pois é. Tem gente que diz que a raiz dessa planta aqui. Sai para remédio. Remédio aí para várias doenças. Mas é. Acho que é. Só se vou mesmo. Lá. Nos estrangeiros. Porque aqui. Sai para nada. Só como. Prejudicial né. Para a gente. Para os animais também. Que louco sabe. Pois é isso aí. Espero que vocês tenham. Gostado do vídeo. Então está aqui toda coisa da mutuca aqui. Mutuca demais aqui. Essa época. Então está mutuca. Chega. Deixa a gente fazer nada. Pois é isso aí galera. Vou para casa. Vamos tocar. Vamos sugar tudinho aqui. Beleza. Valeu. Até o próximo vídeo aí. Vamos sugar. 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 Vamos sugar.